ah Ahahah! 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 É bom, não é? Ahahah! E aí, para quem é que você fala, se senta a barra, Por que você me fala assim, seus amigos ? Eu não sei. Pelo amor, eu vou falar em casa, Lucas, se senta você pra falar isso. Posso ver que ele não se sabe isso. Você me pergunta, cara. Ele lhe colocaria o estupido também. Olha, ele falou assim mal a maçã. Isso é isso lá. Nossa, cara de Deus, isso é isso. Não acredito, irmã, mas eu não vou ter. Ei, não. Música Música Olha aqui! Música 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 Mayerki mudar padre Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que é?